Doze dos treze vereadores compareceram na sessão da Câmara desta segunda-feira, dia 25 de novembro, exceto o senhor Sidney Pereira Silva. Os presentes fizeram as seguintes indicações de infraestrutura. Gilmar dos Santos Pereira e Sidney Pereira Silva, moção de pesar pelo falecimento do senhor Nerval Carvalho, ocorrido na quinta-feira passada, no dia 21 de novembro. O Fino de Freitas, Cares Neto, concede o título de cidadão honorário do município de Nanuc ao ilustríssimo senhor Maurício Ferreira da Silva. Gilson Coleta Barbosa, moção de aplausos ao assessor parlamentar João Hebert de Souza. Rosilene Ramos Almeida, reitera pedido de limpeza das galerias e boca de lobo do bairro Vila Esperança. Operação Tapa Buracos, na Avenida Ianguera e Avenida Olival Mendonça, no bairro Vila Esperança. Edson Fernandes dos Santos, recolhimento de entulhos na Avenida Nanuc, nas remediações do número 788, no bairro Vila Nova. Reparos no calçamento e realização do serviço de poda de árvores, na Avenida Brasil, Avenida Santos Dumont, Avenida Mucuri, na Orla do Rio Mucuri, praças do município e distritos. Solicita do senhor prefeito informações e documentos referentes à regularização fundiária e o plano diretor do município de Nanuc e dos distritos de Vila Pereira e Vila Gabriel Passos. Relação detalhada dos débitos da Copasa, Fibria, Suzano, Senhor Nodo e Tadeu Milbrats com o município de Nanuc. Requer informações referentes ao terreno localizado ao lado do Clube dos Servidores Municipais e dos devidos impostos. Solicita da Copasa a limpeza dos bueiros e galerias da Avenida Santos Dumont, Avenida Brasil e de toda a cidade. Moção de aplausos ao pastor Welles e todos os obreiros e membros da Igreja Universal. Moção de aplausos à diretora, professores e funcionários da Escola Estadual Vale do Mucuri. Dentro do grande expediente, foi dada a palavra à diretoria da fundação que gera o Hospital de Pronto Socorro Municipal de Nanuc, onde os vereadores tiraram as dúvidas referentes ao atendimento e funcionalismo. Em seguida, foi dada a palavra à presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais. Lualga Miranda falou sobre a atual situação salarial do funcionalismo público. Esse aqui é do pessoal da fundação, alguns esclarecimentos de cirurgia, estrutura física do plano de socorro, atendimento. A situação que nós vamos nos deparando hoje, que a população vem cobrando da gente. Hoje fizemos alguns questionamentos aqui, foi respondido. E teve aí mais uma situação lamentável, que é o servidor público com quatro salários atrasados, décimo terceiro, e clamando do seu salário na conta. Até então, o nosso filósofo prefeito não tem por onde sobressair com a situação dessa. Tem um projeto na casa de saneamento básico, que estão querendo vender o nosso município. Nós não sabemos nem o valor desse patrimônio, deixar bem claro para a sociedade. Aqui a gente tem que fazer as coisas com clareza, porque vai ficar 30 anos com mais 30 sem concessão. E fica uma taxa indevida aqui no nosso município, que o prefeito poderia muito bem mandar um decreto aqui para casa para ser suspendida essa taxa, até a regularização desse tratamento de água e esgoto aqui no nosso município. E mais uma vez, deixei para vocês, o ISS, a prefeitura não cobra da Copasa. O Alvará de Funcionamento, a prefeitura não cobra também da Copasa. A Copasa vem fazendo o que bem entende o nosso município aqui. E até então, o nosso ilustre prefeito não está tomando as devidas providências contra essa empresa. Uma vez eu cobrei aqui, quero informar a todos de casa, que nós recebemos a aprovação do projeto de comprar os postes e braços. Já teve já a licitação, a prefeitura já vai comprar agora. Eu creio que antes do final do ano, isso já está, os postes já vão estar já liberados, né? E agora eu vou cobrar para instalar. Em breve, bairro da Reta, da Rua, Zaru, muitos bairros aí, vão ser contemplados com braços e postes. Foi mais de um ano e meio, né, Adriana? Lutando por isso aí, e deu certo. Amanhã, as creches voltarão, que nós lutamos na forma do promotor, na forma da prefeitura. E com muita luta, as creches voltaram. Essa cortina de fumaça que o prefeito está fazendo, usando o servidor público contra a casa, confunde todo mundo, porque a casa não paga. Quem paga salário é o prefeito municipal, quem admite é o prefeito, quem contrata e quem demite é o prefeito. E a responsabilidade é do prefeito. Então, a questão de pagamento é gestão. É gestão, o prefeito municipal tem que fazer a gestão dele. E essa gestão, ele não pode terceirizar isso aí. Então, ele nunca terceirizou. E ele não permite nem que as pessoas se comuniquem nos setores. Ou seja, funciona como uma ditadura. Você mal vê que tem um secretário que tem voz ativa em alguma secretaria. Então, a gente gostaria que o prefeito, se ativesse as suas funções, melhorassem as suas questões, seus relacionamentos com os poderes. Ao fim, o presidente da casa destacou a sessão. Nós recebemos aqui os representantes da fundação, e recebemos também os representantes do sindicato. Outro foi discutido e cobrado. Muitas vezes, tem algo que é a fiscalização da Câmara, que é a obrigação da Câmara a fazer, certo? Mas esquecem, todos eles esquecem, que no ano passado, a Câmara Municipal de Nanuque, só emenda que foi por socorro, é quase 5 milhões. Onde nós temos certeza que foram os deputados, através dos senhores vereadores, que mandaram essas emendas para a Prefeitura Municipal, e o senhor prefeito usou para pagamento de funcionários do ponto de socorro. Então, nós fizemos tudo, tudo dentro dos conformes. Nós não estamos aqui para aceitar nada errado. E chamar todo cidadão de bem de Nanuque, que quer o bem de Nanuque, vem à Câmara, igual estão vendo gente aqui na Câmara, mostrando documentos, e eles estão saindo aqui completamente diferente. Eu faço um convite a todo cidadão, que queira ter um esclarecimento, que venha à Câmara, e eu vou estar à disposição para atendê-lo, e mostrar só documento. Não vou mostrar nada, nada na conversa, tudo documentado. Eu quero mostrar e provar que está realmente incorreto, o que estão querendo que a Câmara faça. E aí